Fala, galera! Estamos começando hoje a série Rio 2º Hostel e já viemos conhecer um lugar bem legal, não é mesmo? Muito maneiro! A gente está na Pedra do Telégrafo, um lugar super especial e muito tranquilo. Então, vem com a gente enfrentar o telégrafo! Bom, galera, viemos fazer a Pedra do Telégrafo, mas não é tanto por essa pedra que essa trilha aqui é famosa. É mais por aquela ali, a Pedra da Bigorna, onde muitas pessoas tiram fotos que causam aquela ilusão de ótica, como se você estivesse caindo de um precipício. Mas calma aí, porque a galera não é tão maluca assim. Tem um chão embaixo que dá um suporte maneiro para a galera tirar aquela foto segura. E o nome telégrafo veio, porque na Segunda Guerra Mundial, os militares aproveitaram a pedra que fica lá para cima para vigiar a costa e garantir que não tinha nenhuma ameaça havendo. E eles avisavam isso tudo pelo rádio. Então daí veio o nome telégrafo. Bom, galera, e essa trilha toda hoje foi feita graças a ela, a Alice, que é a nossa guia, e vai se apresentar um pouquinho para vocês agora. Oi, eu sou a Alice, eu sou de São Paulo. Eu vim para o Rio tem sete anos, eu trabalho como instrutora de escalada, mas eu sou o Michi e eu também sou a guia das trilhas. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais do meu trabalho, é só seguir no Instagram. Bom, Alice, para a galera que quer fazer a trilha da Pedra do Telero, o que o pessoal precisa saber para a gente vir para cá? Bom, a gente sempre vem de metrô, dois ônibus, então fica a dica de que é super longe para chegar em Barra de Guaratiba. Acho que essa é a parte mais complicada da trilha. E eu sempre falo para a galera vir de telha de sapato fechado, trazer água, trazer alguma coisa para comer, para não ter nenhuma surpresa. Ter energia. E aí, tem mais alguma dica super importante? Bom, recomendo chegar cedo, porque aqui faz uma fila e evitar o fim de semana. Bom, galera, a gente está terminando o vídeo aqui diretamente da Pedra do Telégrafo e eu posso dizer que como foi minha primeira trilha no Rio de Janeiro, já foi uma experiência sensacional que eu recomendo a todo mundo. Então, seja você do Rio, seja você viajante, faz a trilha que vale muito a pena. Sim, e a trilha é muito tranquila. Oi, pô, faz sim o subir, não caímos nenhuma vez, então ó, confia e vem. Tem a volta ainda. É óbvio, mas sempre falta de lembrar. E se você quer curtir essa e outras trilhas, vem conhecer o Rio e fique no Elmiste Hostels, um lugar que a sua reserva vai para o Banco de Alimentos, uma ONG super especial que dá um dia de refeição para pessoas em situações críticas. E além disso, você pode participar do nosso programa de fidelidade ninja e curtir ainda mais o Rio de Janeiro. Então é isso. Esse foi o Rio Segundo Hostel, enfrentando o Telégrafo. Uou! Tchau, 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 tchau.